Bom, galera do meu canal, Pedro Paulo aqui, falando diretamente para o canal Rei dos Eálitos, hein? Você aí se inscreva no canal, dá um like, compartilhe, que aqui é um canal bacana, a gente faz vários vídeos aí, artísticos, de comentários, canal bem aberto para você aí, sobre vários temas, né? Agora, graças a Deus, estamos com a Patrulha do Rolo no Facebook, que está bombando, no YouTube ainda não está engatinhando, ainda não pegou força, mas no Facebook já é um sucesso, milhares de pessoas já assistiram através do Facebook e comentaram também. Patrulha do Rolo, já estamos no sexto episódio, sexto já está para sair o sétimo já. Bom, o pessoal está pedindo para mim aqui, para mim comentar sobre o caso do Gustavo Lima. Pedro Paulo, fala do Gustavo Lima, da separação do Gustavo Lima. Poxa, gente, é difícil entrar no mérito da questão quando não se tem conhecimento de causa. Tudo que a gente vai falar, a gente está falando por coisas que ouvimos falar na mídia, né? De fato, a gente não sabe o que acontece. O que eu sei é que essas mulheres bonitas, essas mulheres que chamam atenção, elas se aproximam realmente desses cantores sertanejos para se darem bem na vida. Isso é fato. Não sei se é o caso da esposa dele ou dessa menina que teve um caso com ele. Porque as pessoas bem-sucedidas, ainda mais no país como o Brasil, né? Que é um país de pouquíssimas oportunidades, né? Para as pessoas se derem bem mesmo na vida é muito difícil. Então, isso acontece, né? O assédio é muito grande. E creio eu, penso eu que, por conta de tanto assédio, ele não conseguiu manter o casamento dele sustentável, né? Um moço bonito, novo, que chama atenção. Conhecido no Brasil todo. Sucesso total, né? As músicas, milhões de pessoas assistem, compartilham, enfim. Um cantor aclamado. Tem o seu público, né? Potencial. Então, é, realmente vai ter assédio. A questão é que, numa separação envolve crianças também, né? Envolve familiares. Espero que os dois tenham um bom senso de terminar de uma forma cordial para que haja, pelo menos, uma amizade no final, né? Que é muito triste quando termina um relacionamento. E, por via de regra, né? Vias de regra, acaba com briga, com guerras na justiça, entendeu? Com insultos. Essas coisas não é legal, né? Porque nós passamos por uma breve passagem nessa terra. Então, esse pouco tempo, esse pouquíssimo tempo que estamos aqui no planeta Terra é um tempo que a gente deve usar para não enganar ninguém, não ultrapassar, né? Não ultrapassear, né? Não querer ultrapassar na frente das pessoas para tomar vantagem. Isso não é legal, né? Porque tudo que a gente planta, a gente vai colher. Eu sou prova viva disso. Tudo que eu plantei, até hoje, eu colhi. Se eu plantei coisas boas, colhi coisas boas. As coisas ruins, colhi coisas ruins também. Então, no caso do Gustavo Lima, eu acho que o assédio é muito grande em cima do cantor sertanejo. E acho que é difícil manter uma relação duradoura por conta disso, né? Equilibrada, né? Porque esse meio artístico é um meio muito louco, meu. Hoje ele está aqui, amanhã ele está em Roraima. No outro dia ele está em Nova York, entendeu? São muitas ofertas e oportunidades que vêm aparecendo ao longo da carreira. Então, a relação conjugal tem que ser muito forte. Se não, acontecem traições e acaba ficando insustentável. Eu estou dizendo isso de ambas as partes, né? Fora o interesse financeiro também, que às vezes a pessoa se aproxima dele por conta do dinheiro, da fama, né? Da jovialidade, né? Que é uma coisa muito forte, né? Que também puxa muito, né? Jovem, viril, né? Isso é muito forte. Mas é isso aí, galera. Minha opinião é essa. Pedro Paulo, canal Rei dos Reais. Se inscreve, dá um like. Acompanha a Patrulha do Rolo no Facebook. Dá uma força para o canal aí, gente. Estamos evoluindo. Valeu! Tchau, tchau. Obrigado.